Eu nasci como bebê boxe bull e agora eu tenho os meus pais Huggy Wuggy, Boonso Bunny e Pidgey Punk Só que eu cresci e agora eu sou adolescente Eu só quero saber de festejar, mas eu não posso deixar os meus pais saberem Então eu sou adulto e eu só preciso fazer uma prova assustando os humanos Para ser considerado um monstro de pop playtime Oh, olha só que gracinha É muito bonitinho Olha só pra ele Oh, moleque, vem pra cá aqui É o nosso filho, olha só Olha só Mamãe, 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 mamãe Mamãe, mamãe Que parada de mim, eu quero ser mamãe não É sim, é mamãe, é um coelho É coelha, mamãe Não, eu sou um coelho É, eu sou um coelho Eu sou um coelho, mamãe Que papai, o que? Cachorro, papai Cachorro, papai Cachorro, papai Não, que cachorro o que? Eu não sou cachorro não E o papai, e o papai Hug não é papai não? Ah, você é o tio Mamãe Hug Mamãe Hug Mamãe Hug Perfeito, mamãe Hug Mamãe Hug Eu não quero ser mamãe Hug Papai Buncho Rony Buncho Bunny Ah, papai Buncho Bunny 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 Ah, músculo Bunny Isso, músculo Bunny É isso aí Pelo menos alguém percebe que eu tenho músculos, né? Nossa, não sei aonde Olha aqui é o meu peitoral, ó Sai fora O meu nome, meu filho, é PJ Pug PJ Pug PJ Pug PJ Pug É isso aí PJ Pug A gente precisa botar ele no funodiólogo, senão ele vai pegar a gente Vamos ver se ele sabe Ele sente na funodióloga Vamos levar ele na funodióloga O bebê O bebê O bebê Mamãe Hug O bebê Ele sabe o meu Olha aí, ele já falou o bebê Ele sabe, ele fala, olha O que é? Mamãe Hug O que é isso aí? Mas, ó Vamos, vamos, é só Pô, a gente tem que descobrir o nome pra ele, né? É verdade Que tal, é, caixa, caixa de susto? Caixa de susto? Caixa de susto? É uma caixa e ele dá susto Ah, está sim Marcelos Caixas Across Corte Aé Não, não É,ires Aé Al Should Bibi Que tal você se chamar? Eh, Carlos Eduardo Que isso? O que? Já sei Olha a minha letícia Que tal? Olha só, eu tenho uma da melhor Já que caixa de susto não vai, então que tal пок Rig BOXBO? BoadxBO? É isso Ele gostou de boxe e boom Olha só Que bom que gostou, filho Bom, então agora a gente cuida dele, né? Eita, eita Yeah Ai, como é bom fazer uma festa Olha só essas guloseimas Eu posso literalmente devorar elas Comer tudo E eu vou comer essa pizza aqui O que significa isso? Que barulho ele é esse? Que barulho ele é esse? Boxebook? O que é isso? Ninguém aqui não Ninguém aqui não Boxebook, você não engana seus pais? Pai, pai Oh, Boxebook, o que você acha que você está fazendo? Ai, eu estava curtindo Curtindo? Curtindo? Como é que você faz isso? Olha, pode curtir Oh, rapaz Pode parar Pode parar, não é pra você curtir não Você tem que pedir a gente Você está usando o palco do Huggy E nem pediu ele E outra que você não tem idade pra curtir Você tem que estar estudando, rapaz Exatamente Você tem que estar estudando pro vestibular É verdade, pro Enem Isso aí Ah, papai, olha só, relaxe Come esse bolo que eu peguei da Mome O que? Ah, agora eu vou comer pra ele Não, não, não Não, não, não Não, não, não Deixa esse bolo aí Deixa esse bolo aí Guarda esse bolo Ai, vai O que? O que? Eu peguei e ela estava dormindo Eu peguei o bolo dela Boxebook? É no bolo de chocolate, hein Já foi no bolo lixo Relaxa, eu deixei Eu deixei uma superzinha Um recado falando que foi meu papai Boxebook O que? O que? Papai Bussapane O que? Ah, perfeito Ah, já que é assim, só vamos comer Vamos comer, né, o Pino Vamos comer, vamos comer Deixa esse bolo Ah, o que? Agora ali é ruim pra mim Ai, oi Ô, 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 filho Que foi, papai? Olha só, pelo seu mau comportamento A gente tem que fazer alguma coisa, né, não Papai de mamães Papai de mamães Isso aí, a gente tem que salvar as providências Eu não sei linda com isso Aí, ó, o papai é meu amigo Ele vai curtir comigo, vamos lá Ah, não, não, não Tá de castigo Já que é assim Boxebook O que? E o Boxebook E o Boxebook são de castigo Isso aí, então Os dois de castigo Pra sempre Mas, o que? Ué, Boxebook O que que tem a ver com isso? Ah, eu também não faço a mínima ideia Olha só Eu não quero saber Não quero saber Vocês são de castigo, aqui, ó Põe, você vai ficar bem aqui Isso aí, põe de castigo Põe de castigo Ê Calma, fica aqui, ó Agora, Riquinho Eu não quero ficar de castigo Põe, você vai ficar de castigo? Já era, já era, passou Por não conseguir cuidar do seu filho Agora, cadê o nosso filho? Eu não sei Cadê ele? Eu não sei Filho Filho Eu não tô aqui não Ah, é aqui Cadê? Ah, é aqui, ó Peraí que eu vou pegar Peraí que eu vou pegar Olha só Eu não quero ficar de castigo Me lada Você vai ficar de castigo Vai, tá bom Mas eu preciso me colocar lá Assim, ó Põe lá Põe lá Põe, me tira aqui Põe lá Põe, me tira aqui Põe, me tira aqui Agora nós estamos de castigo Ah, isso não vai ficar assim Olha só Eu não sei você Mas eu odeio você Põe, me tira aqui Deixa eu sair da rádio, meu filho A gente só quer o seu bem Moleque rebelde Moleque rebelde Pensa pelo seu bem, boxy blue Põe aqui, meu filho Bom, meu filho Agora está na hora De perguntar para você O quê, papai? Um mais um é quanto? Hã? Dois, né? É isso aí Tá pronto mesmo Olha, a gente quer saber Se você está pronto Para aquilo Ah, eu esperei a minha vida Inteira para aquilo E eu estou pronto, papai Exatamente Ele está pronto para ser um monstro É verdade Mas antes A gente precisa comprovar isso Assim, você precisa assustar as pessoas Assustar não Assustar não Assustar 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 Olha Olha Eu já estou preparado Eu não preciso ficar assustando o mano, papai Ah, não precisa Vamos ver então Se você está preparado mesmo É verdade O que eu vou te ver? Oi Você se prepara Eu chamei alguns humanos De uma tal De uma vila Joaquina Para cá Então você vai ter que assustá-los, viu? Ah, pode deixar Eu acho que eu te ouviu eles Eu acho que eu te ouviu eles Eu sou menos de ação Repara A gente vai lá Olha, boa sorte Meu filho Você merece, viu? Tá bom Cuidado Ai, meu Deus O que eu faço? O que eu faço? É a minha primeira vez Primeira vez que eu vou ver humanos Primeira vez que eu vou assustar humanos Ai, eu vou ter que ficar parado O que eu vou ter que fazer? Eu vou virar uma caixa Uma caixa de brinquedos Ai, o que eu vou fazer? Onde estão esses humanos? Eles estão demorando Eu estou ansioso Vem, Dom Pedorão Pedorão, chega logo, cara Vem logo Sai desse banheiro Não, calma Eu detesto esse lugar Todo mundo sabe que aqui sempre dá ruim Ah, aqui sempre dá ruim o quê? Vem logo, vai Dessa vez vai estar da hora Falaram que vai ter uma apresentação De um tal de bicho estranho É, daquele jogo novo lá Tá diferente Tá diferente Tem um bicho novo Isso aqui é coisa nova Eu já vi Olha Coisa nova Ué Eu acho que é só um robozinho mesmo É, eu acho É só um brinquedo Ah, uma caixa Aí ele volta ao normal Aí ele volta Tá bom Será que ele sabe fazer beatbox? Entendeu? Box Beatbox? Como assim? Porque o nome dele não é box Ah, porque ele é uma caixa, né? É, então Ué, mas ele fica caixa, bicho Caixa, bicho Caixa, bicho Só falta o bu Calma aí Não chega perto dele não, gente Calma, calma Calma, calma Pera, mas cadê os outros monstros? É, cadê? Eu quero saber onde estão Os monstros que assustam de verdade Ai Que isso, ele me mordeu Ai Ai Mordeu minha mão Opa Peraí Morde eu também Se tu for corajoso Morde o herói Eu sou o Poxy Bull O monstro mais assustador De pop Play Ai Eu sou o Poxy Bull Ah Onde vocês têm se verão Eu não vou te deixar Eu vou devorar Humanos hoje Ai Eu sou o Poxy Bull Vocês não podem passar de mim Vai embora Ai, vai! Ai, vai! Ai, vai! Vamos ver vocês! Vamo ver vocês! Nooo! Aaaah! Cadê a chave? Ai, cadê a chave? Pega a chave! Pega a chave! Oi, molinho! Oi, molinho! Oi, molinho! Me mande paz! Beijo vermelho! Uaaaaah! Eu vou comigo! Uaaaaah! Sai de mim! Eu achei, eu achei Vamos, vamos, vamos É assim como eu rir Vamos, você Eu tô aqui fora já, bora, bora Bora, bora Fecha Fecha, fecha, fecha Essa foi muito boa Com toda certeza Eu devo passar meu teste E agora eu posso me transformar Em um grande monstro É, agora só preciso Saber se os meus pais Vão deixar ou não Mas eu acho que eu vou em um grande Um grande monstro Meu tio Papai Olha só pra ele Olha só, nosso garotão Nosso garotão É isso aí, rapaz Olha, a gente viu que olho pelas câmeras Eu tô orgulhoso de você Você realmente é um monstro Sim No sentido bom No sentido bom Você é um monstro É claro Agora sim, eu sou um monstro É pobre velho É pobre velho Ai, papais Ixi É bom Parabéns Parabéns Yeah! Woo! Tcha, 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 tcha!